Música Na capela de Santo Expedito, que está localizada no interior do estádio do Comercial Futebol Clube, o padre Anselmo Codinhoto celebrou a missa de ação de graças pelo início do Campeonato Paulista. Eu acho que ser chamado para celebrar aqui no estádio do Comercial e nesta capelinha dedicada a Santo Expedito é com certeza uma razão ainda para alicerçar mais ainda a nossa fé e a certeza de que sem Deus a gente não consegue caminhar para lugar nenhum. Durante a missa, aconteceu uma bênção especial para os jogadores do time. O Comercial é do nosso coração, estou aqui há 40 anos, como todos sabem, joguei aqui, joguei em vários times e hoje começa a missa de ação de graças. Ao término da missa, o padre Anselmo Codinhoto foi ao gramado e abençoou o estádio de futebol. A gente iniciou o campeonato no próximo dia 25, lá em São José do Rio Preto, e hoje já vamos começar a celebrar a primeira missa do ano, nem a ação de graça, pedindo a bênção para que a gente faça um bom campeonato, nosso time faça uma boa campanha, que a gente atinja o nosso objetivo, que é levar o nosso time para a Série A2 do próximo ano. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News.